Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência Meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperte o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão O meu corpo de vista, voar cento turistas Meu mundo tá fechado, a visita o céu Eu esqueci O meu do mar é perto de tudo que acho certo O meu do mar é perto de tudo que acho certo O meu do mar é perto de tudo que acho certo